Música Olá vocês e bem vindos ao Coisa de Muriá, o canal do colecionismo com as melhores análises de brindes de fast food Nesse vídeo eu vou analisar a coleção completa de Yu-Gi-Oh! e a turma da Hello Kitty Um crossover extremamente inesperado Então se você gosta desse tipo de conteúdo já deixe seu like supimpa, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais porque isso me ajuda demais Grande pacote com uma grande coleção e vamos analisar esses brindes Neguncei tudo, às vezes eu me arrependo das escolhas que faço Mas antes vamos analisar a caixinha da promoção Aqui temos os rostos de Yu-Gi com a Hello Kitty Mais uma vez gente, ninguém estava esperando por esse crossover, mas veio aí né A gente tem então a caixinha decorada, dessa vez não tem nenhuma ligação ali com a parte de trás no sorriso do Mac Está simplesinho mesmo, mas aqui dos lados tem a continuação da decoração Então deste lado é só o cabelo do Yu-Gi Cabelo ridículo E do outro a gente vê que tem a experiência digital que depois eu falo pra vocês Não faz o menor sentido Vamos ver então os brindes Começando com a própria Hello Kitty E não temos momento satisfatório porque esta coleção vem em caixinhas Eu gosto! Não acho ruim quando os brindes vêm na caixinha Mas o que importa mesmo é o que vem dentro né E o que temos é uma pelucinha estampada Que é um chaveiro Não tem muito o que falar, não é mesmo? São chaveirinhos simplórios Pelucinhas estampadas sem nenhum relevo Uma coisa bem basiquinha mesmo E tem o cordão aqui pra pendurar onde quiser E acompanha uma etiquetinha Não sei, acho que eles tentaram fazer uma coisa assim Ah que legal, uma etiqueta Ah bacana, colecione a etiqueta Cole em algum lugar a etiqueta Não sei o propósito dela No shopping eu vi várias dessas etiquetas espalhadas pelo chão Inclusive né, é facinho de perder gente A criança vai andando por ali e perde Porque a própria etiqueta ela é meio aberta Não tem que rasgar, não tem que cortar nada Ela sai simplesinha assim na mão Então só serviu mesmo pra ficar espalhado esses pequenos selos por aí E com certeza também vai pro lixo logo logo quando chegar em casa No meu caso eu vou tentar resguardar o máximo que eu consigo Porque eu gosto de deixar essas coisinhas na pelúcia né Vocês me conhecem Bom, e é claro, como é um crossover entre Yu-Gi-Oh! e a Hello Kitty Ela está vestindo aqui como o Mago Negro Que está ali em uma das cartinhas né Todos eles vão ser personagens das cartas Não os humanos ali que jogam o jogo de cartas É isso gente, não tem muito o que falar Sério, eu queria que esse vídeo fosse o mais completo possível Mas eu não sei se será Vamos pro próximo My Melody Ai que bonitinha Apesar da simplicidade Fofuras sempre me ganham né Então a My Melody está vestida de pequena maga negra Também ó, ficou tudo lindinho Super combinando Toda cor de rosa E ela nessa carinha de Tá muito graciosa Apesar da simplicidade E na etiquetinha também ó Que graça Ela sorrindo Não tem muito o que dizer e nem mostrar Mas achei fofo Próximo Cinema Roll Esse fofuxo está de dragão branco de olhos azuis Aqui então nós vemos a parte da frente A parte de trás E a etiquetinha com ele muito, muito feliz nela O Cinema Roll ele é muito fofo gente Ele é um queridão E achei que ornou muito a cor Também até agora né As cores estão ornando muito Próximo A Kuromi Que está toda de vermelho Fazendo cosplay de Sleefer O Dragão Celeste E também na etiquetinha bonita Aqui no canto Próximo Beditz Maru Beditz Maru Ele está aqui com a carinha de pistola dele Representando o dragão negro de olhos vermelhos Também a cor super ornou com o personagem Só o cordãozinho né Que eu acho que podia ser preto Ou vermelho né Pra ornar com os olhos Mas tudo bem E aqui também o desenho na etiqueta O próximo é o Tuxedo-san E ele é mais largo Pelo que eu estou reparando E está representando o Obelisco O Atormentador Todo trabalhado no azul Também combinando com o personagem E o cordão também está azul Então está tudo combinandinho E na etiqueta Ele muito bonitinho e feliz também Muito discrepante né O personagem aqui O Obelisco totalmente Bravo E o personagenzinho Muito fofinho Uma cara Super simpática né Eu diria Enfim Ai gente Esse crossover está muito engraçado O próximo é o Pachaco Ou Pachaco Ou Pachaco Ai meu Deus Esses nomes E ele está vestido De Mago do Tempo Com uma capa roxa Está combinando com um cordãozinho Que também é roxa Eu gosto assim Eu gosto que as coisas Se alinham As cores estão combinando E na etiqueta Também está ele aqui Muito bonitinho Fofo Fofo Seguimos aqui para o Queeropi Ou será que tem gente Que fala Queeropi Eu falo Queeropi E ele está vestido de Curibô Curibo Curibô Caribos Também muito felizinho E o Queeropi Ele é muito bonitinho Ele tem esse zoião Que olha dentro da alma Da gente Eu acho ele bem fofinho E aqui tem a etiqueta Que nem vazada Elas não são vazadas De um lado É isso? Não são Ela é vazada Só mesmo A parte que vai no cordão E também Mais uma figurinha Para colecionar Próximo é o Choco Cat Também muito famoso Este personagem E ele está aqui Todo trabalhado No dourado Porque ele é o dragão Alado de Rá E aí é Eu achei que deu um contraste legal A cor do Choco Cat Com o personagem De Yu-Gi-Oh Ó Ficou bonito Ornou bastante Ficou legal mesmo E o cordãozinho Também está na mesma cor Ornando tudo Na paleta de cores E mais uma figurinha Bonitinha Para colecionar Colar Ou perder E por último O mais importante Desta coleção Pompom purim Vestido de exódia O proibido Muito legal Nem um pouco imponente Mas muito fofinho E também aqui Com a etiqueta No cordãozinho Que também está Respeitando A paleta de cores E esses são Os 10 brindes Uma coleção Bem grandinha Né gente E vocês sabem Que geralmente Eu não pego A coleção completa Quando são pelúcias Simplórias Né Hipócrita Mas Porém Todavia Contudo Eu gosto muito Dos personagens Da Sun Hill E também Eu tenho Uma nostalgia Com o Yu-Gi-Oh Porque eu assistia Na TV Globinho Né Quando eu era criança E eu ainda tenho As minhas cartas De Yu-Gi-Oh Daquela época Sim Estão todas aqui Eu nem sei se são Originais Deve ter original E falsificada no meio Eu não me importo Eu só Curtia mesmo Colecionar E por isso Que então Eu resolvi Ter que abrir um Empréstimo No banco Pra conseguir Essa coleção Completa E mostrar aqui No canal Ah Impossível E antes da gente Fazer a nossa análise Mais detalhada Dessa coleção Eu vou falar Da experiência digital Que temos aqui E vocês sabem Que pra acessar É só escanear O QR Code Da caixinha Ou entrar direto Pelo app do Mac E você vai chegar Aqui no Yu-Gi-Oh Versus Hello Kitty E Friends E aí Eu não sei exatamente Se a gente pode Considerar isso Como um jogo É só Montar ali O seu personagem Mas de uma maneira Bem simples mesmo É só escolher o fundo A magia O acessório E voilá Você tem O seu Sei lá Plano de fundo Você printar Na hora certa Não sei gente É um negócio Bem simplesinho Mas até que é bonitinho Eu acho fofo Coisas da Hello Kitty Assim É Acabam me ganhando Sabe Mas não É nada Além disso O preço Se mantém A mesma coisa De sempre O combo Mac Lanche Feliz É por volta De uns 20 e poucos reais Depende do lanche Que você escolhe Para vir ali Se você quiser Comprar só o brinde Dá também E no caso Cada um sai Por 15 reais Agora o que eu achei Baia É que essa coleção Que é do Mac Lanche Feliz Que o foco São as crianças São esses chaveirinhos Simplórios De pelúcia Sem grandes novidades Meio simples Não que eles sejam horrorosos Mas como eu sempre digo Não é dos melhores brindes Que o MC Donaldo Pode nos proporcionar Agora A outra coleção Que é do BTS O BT21 São realmente Brinquedos De plástico Paneirinhos E divertidos Ou seja Não faz sentido nenhum Porque essa daqui Do BTS É destinada A jovens adultos E são brinquedos Enquanto A coleção Para crianças São Chaveiros De pano Gente Qual é? Malucos Inclusive Já tem vídeo Aqui no canal Mostrando a coleção Completa De BT21 E então Vai lá assistir Para vocês Tirarem suas próprias Conclusões E verem mais de perto Esses brinquedos E aí eu estou curiosa Gente Será que as crianças Gostaram dessa coleção Do MAC? Elas estão se divertindo? Você que conhece Alguma criança por perto Que pegou Esses brindes Ou não Sei lá Seus filhos Se tem primo Sobrinho Filho de amigo Qualquer pessoa Faça essa pesquisa De campo Para mim E comente Por favor E é nessas horas Que eu sinto falta Das coleções antigas Por exemplo Essa daqui De 2004 Que eram só 4 Hello Kids Mas todas Tinham alguma interação E eram bem grandes Para um brinde De fast food E bom Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Mostrando em detalhes Esta belíssima coleção E algumas outras Que eu tenho aqui Comentem aí Para mim Que eu gravo um vídeo E aí eu lembro Que tinha muito Dessa questão De dividir a coleção Entre meninos E meninas Entre muitas aspas Porque não tem Essa definição Do que é para menino E o que é para menina Mas tinham Essas coleções Que misturavam Sei lá Barbie Hot Wheels Hello Kitty E alguma outra franquia E no caso Se você gostava Só de um tema Era muito melhor Porque no caso Eu gostava só Da Hello Kitty Eram só 4 brindes Para comprar O meu bolso Agradece muito E eu acho Que a intenção Nessa coleção Era isso também Eu já não vejo Mais essa distinção Entre coisas para menino E coisas para menina Não faz muito sentido Então tudo bem Colocar eles assim Juntos e misturados Mas Eu ainda acho Que deveriam ser Bonecos de plástico Nesse estilo Assim Igual a coleção BT21 E quem sabe Podiam vir Com uma cartinha Que nem acontece Nas coleções De pokémon Pelo menos As antigas Que vinham Um boneco De plástico E uma cartinha E cada um deles Viesse então Com uma carta De Yu-Gi-Oh E digo mais Gente olha Visionária Podiam pelo menos Vir com cada parte Do exódia Do exódia E aí você Completando a coleção Você teria Dois exódias No seu deck Ou podia ser lá Ter uma exódia E mais cinco De outros personagens Né O mago negro O dragão branco De olhos azuis É isso É isso que eu esperava De uma coleção Do Mac Ver uma carta Então o que nos resta É duelar com os chaveiros Mesmo Eu invoco Cinema Moreau Em modo de ataque Enquanto você Se defende Colocando Pequena maga negra Em modo De defesa E esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Eu quero saber O que vocês acharam Desses brindes E desse crossover Do barulho Me falem aí Nos comentários Se vocês estão Colecionando também Que eu vou ler todos E eu agradeço também Aos super supimpas Aqui do canal Esse pessoal Do balacobaco Que são os membros Do coisa de Moriá É com esse dinheiro Que eu completo o valor Pra comprar Os brindes E trazer aqui Pra fazer o vídeo Pra vocês Então Muito obrigada De coração E eu agradeço também Aos mega supimpas O Saurib O Teus O último chefe Jonas O Fala aí Jorge E os jogos E bizarros conteúdos Nessa categoria Eles contribuem Com um valor Praticamente De um brinde inteiro Então Brindes Dedicados A vocês E um agradecimento Também Diferente aqui A Laís Minha amiga Que virou Os hipersupimpa E Obrigada Apoia Tenham amigos Que apoiam O seu trabalho Gente Isso Não tem preço Obrigada Mesmo E se você quiser Fazer parte Desse time É só clicar No botão Seja membro E escolher Um plano Que se encaixa No seu orçamento Mas você também Pode ajudar o canal De outras formas Assistindo aos vídeos Comentando bastante Curtindo Recomendando Para os seus amigos Conhecidos Pessoas que vocês acham Que gostam dos assuntos Que eu trago aqui E também E seguindo nas redes sociais Porque lá Eu posto muita coisa Que nem sempre vira vídeo Aqui no canal E a gente pode ter Às vezes Um contato mais rápido Então Siga-me os bons E por hoje é só Desculpa qualquer coisa E tchau Agora eu tenho que sentir O coração Das cartas Não é possível Derrubei tudo Tchau